Meus queridos filhos, Meus queridos filhos, Meus queridos filhos, Onde Deus fará parte desta dor, deste sofrimento, E estará como um bom sirineu carregando a cruz ao vosso lado. Por isso, meus filhos, se alegrem. Antes de qualquer coisa, se alegrem. Vocês que optaram pelo céu, pela oração, pela verdade, Ficastes com a melhor parte, e esta não lhes será tirada. São muitos os meus filhos que em sua oração me perguntam sempre O porquê não conseguem certas graças, Ou mesmo não conseguem se libertar de certos vícios. Meu divino Filho Jesus já vos dissera Que certos tipos de demônios só poderiam ser expulsos com oração e com jejum. Através da prática do jejum, Ao incluir o jejum na prática devocional dos filhos da Santa Igreja, Dos seus seguidores, Meu divino Filho Jesus com isso quis dizer que, Além da oração que para muitos dos meus filhos se tornou algo cômodo e mecânico, As almas deveriam associar a oração à penitência, o jejum, Este ato de sair de si mesmo para ir ao encontro de Jesus, De refrear os seus vícios e as suas vontades, Para, deste modo, buscar a verdadeira compreensão da vontade de Deus E das suas inspirações através do Espírito Santo no seu dia a dia. De modo que, quando rezais, Vos tornais aptos não só a falar, Mas também a ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo em suas inspirações. Enquanto que, através da prática do jejum, Vocês podem alcançar Uma certa rigidez e domínio sobre o vosso corpo, Sobre a vossa vontade, De modo que o que o Senhor vos inspirou na oração Possa ser colocado em prática No vosso corpo corruptível, Onde vocês farão um combate, Farão uma verdadeira guerra a si mesmos Para fazer a vontade do Senhor, Afim de que se cumpra o que está escrito na Escritura De que tudo o que fizerdes de bom Não é obra vossa, Mas é obra do Espírito Santo. Por isso, Entendam, meus filhos, Que, para alcançarem certas graças, Se libertarem de certos vícios, Expurgarem certos demônios de vossa vida E resolverem certos conflitos, Muitos até vindos dos vossos antepassados, Para conseguir estas graças, este progresso, Deveis ter merecimentos. E para se ter merecimento, É necessário trabalhar, É necessário servir, Para colher, É necessário plantar. Do mesmo modo que os filhos deste mundo Para obterem dinheiro e poder Fazem de tudo para alcançá-lo, Até mesmo passando-se E valendo-se sobre os seus irmãos Para conquistarem o seu intento, Assim também na esfera da graça, Para conseguirem Que o Senhor Deus Trabalhe em vós Cada vez mais De modo consonante e perfeito, Deveis dobrar vossa vontade A vontade dele, A sua santíssima vontade, Através da oração, Do jejum E da penitência. E como um católico, Um verdadeiro cristão, Adquire merecimento Diante de Deus, Através das práticas sacramentais, Do uso, Do serviço dos sacramentos, Que são, Diretamente, A ação do Espírito Santo Na vida do homem, Através da igreja, Assim como dos sacramentais Abençoados também Pela santa igreja, Muitos deles revelados pelo céu Através das minhas aparições, Que, Por mais que sejam, Em comparação aos sacramentos, Pequenas luzes Comparadas aos sacramentos Que são a própria luz Que é Jesus, Pois, Através dos sacramentos, Vos banhais No seu preciosíssimo sangue E tomais parte da vida divina Perdida pelos nossos primeiros pais, Os sacramentais recordam esta luz, Esta beleza, Esta santidade, E como sinais físicos e visíveis, Vos recordam a graça e a ação de Deus E a intercessão dos santos em vossas vidas, Assim também deveis praticar a justiça e a caridade, Evitar o pecado, Obedecer os dez mandamentos da santa lei de Deus, Renovar sempre a vossa consagração ao meu coração imaculado, E aplicardes pelo menos o vosso dia, A oração de um santo terço, Devidamente rezado e meditado, Como desde São Domingos, Eu tenho vos ensinado em minhas aparições. Se fizerdes bem tudo isso, E se fordes bons cristãos através da vossa prática diária, Não cedendo às ideias modernas, Às ideologias destruidoras e devastadoras de nações, Assim, vocês terão mérito, Ou seja, estarão em ato de comunhão com o Senhor e comigo, E assim, não haverá inferno que possa conter A bênção de Deus, A realização da vontade de Deus em vossa vida, Estudo o que perdirdes ao Pai, Por meio de meu Filho e de mim, Vos será concedido, Na hora certa e na medida exata, Muitas vezes até mais do que mereceis. Por isso, meus filhos, neste dia, Lembrem-se do merecimento, Lembrem-se do comprometimento, Lembrem-se do compromisso que eu tenho pedido de vocês, Em minhas mensagens, Em minhas aparições, Sejam cristãos comprometidos com a igreja, Comprometidos com a oração, Comprometidos com a prática da religião, Não sejam almas irreligiosas, Ou almas que criaram uma religião, Um Deus ao seu modelo, De acordo com a sua vontade, Ou pior, Que fizeram de si e de suas ideologias, Novos deuses, Para serem adorados, Em seu interior, Em suas casas, E em suas nações. De vós, A vossa Mãe Celeste não deseja nada mais, Senão amor, Compromisso E oração. Eu, Maria, Sou a vossa Mãe, E hoje vos abençoo, meus filhos, Em nome do Pai, Do Filho E do Espírito Santo. A paz, meus filhos. A paz. A paz. A paz.